Hello! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Espero que com vocês também! E no vídeo de hoje, gente, se meu cabelo não estiver bem apresentável pra vocês, me desculpem porque eu estou em vários day afters e vim trazer um penteado maravilhoso, super sofisticado pra você usar pra sair no dia a dia, ele dá aí pra várias ocasiões. Se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação pra você ficar por dentro do Neymar todo dia nesse mês de dezembro. E se você gostar do vídeo, gostar do penteado, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo que é muito importante aqui pro canal, assim eu fico sabendo que vocês gostaram do vídeo e trago mais aqui pra vocês. E fico muito agradecida também! Vou deixar um tempinho aí pra vocês clicarem aí no gostei. Prontinho? Então cheio de enrolação e bora pro penteado de hoje! Então, meus amores, esse penteado já tem um parecido aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque esse vídeo tem vários penteados. Nesse eu vou ensinar somente um pro vídeo não ficar muito longo. Então se você quer alguns penteados aí diferentes, eu vou deixar os penteados que já tem aqui no canal na descrição do vídeo, beleza? Pra fazer esse penteado, você vai precisar de gelatina ou gel cola, um creme de sua preferência, borrifador com água, chuchinha, eu gosto bastante dessas aqui ó, larga, sabe? Um pente e uma escovinha que você usa aí pra alinhar o cabelo, pra fazer penteado. Eu vou usar essa daqui. E o creme que eu vou usar vai ser esse daqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar volume no cabelo. Lembrando, gente, que esse pente garfo aqui, eu paguei R$1,25 nele aqui na minha cidade, hein? Um pente garfo babado. Ó. Eu vou garfar um pouquinho o cabelo. O cabelo, gente, com mais day after melhor, tá? Pra fazer penteados. Pra mim, é melhor. Agora eu vou pegar o borrifador. Vou borrifar só aqui, gente, na frente. Não borrifa atrás, pro cabelo não perder. Ui, molhei aqui, gente. E atrapalhar a mente. Não borrifa as pontas, pra não perder o volume que já tem no cabelo. Porque esse penteado, você vai precisar desse volume. Pronto, gente. É só pro cabelo receber o creme e ficar maleável pra gente trabalhar, tá? Pronto. Vou dar mais volume aqui com as mãos. Desfazer bastante o cabelo. Que é perfeito. Então agora eu vou pegar o creme. Vou passar ao redor do cabelo. Agora eu vou vir com o gelzinho. Eu vou usar o gel cola, esse daqui. Porque ele segura mais o penteado, tá? Mas é bem pouquinho. Vou passar mais na frente. Que é o lugar aí que vê mais. Então eu vou esfregar ele na minha mão. Porque o gel cola, gente, ele é muito grosso. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele é muito grosso, ó. Então... Ó, eu vou passar aqui. Pra deixar o cabelo alinhadinho. Gente, é muito difícil aplicar esse produto. Gente, é o penteado super rápido aí que você faz em 10 minutos, tá? Eu vou demorar mais porque eu tô explicando pra vocês. E o pente... Eu vou chegar próxima da câmera. Você vai fazer uma divisão. Eu vou fazer... Aqui. Pronto. Ó, faz a divisão. E agora, com a escova, alinha esse cabelo pra trás, só um pouquinho pro lado, tá? O outro, eu joguei ele pro lado. Esse, vamos jogar pra trás. Jogou. Agora, esse daqui, você joga pro lado. E vira. Agora, você vem aqui, nessa parte de trás. Pega. E vai penteando. Aqui atrás. Só dá uma alinhadinha. Não precisa passar o gel. A gelatina, você pode passar. Não cola, não precisa. Agora, você vai vir com a chuchinha. Vai dar duas voltas. Vai pegar esse cabelo e vai juntar. Bastante força, gente. Pra ficar bem alinhadinho. Põe bastante força na mão pra unir os cabelos. Pronto. Agora, vocês passam o chuchinha. A chuchinha, lembrando que tem que ser uma chuchinha bem larga. Agora, o que você vai fazer? Você vai começar a puxar o cabelo pra baixo. Pronto, gente. Esse penteado super simples, rápido, prático. Então, meus amores, esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do Neymar a todo dia. Se você ainda não deixou o like no início do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, que é muito importante aqui pro canal. Eu fico sabendo que vocês gostaram do conteúdo e trago mais aqui pra vocês. E ainda me deixa muito feliz. Fico muito agradecida, como eu disse no início do vídeo. Se você clicar no gostei aqui embaixo. E se você ainda não se inscreve no canal, não quer perder os outros vídeos, não quer perder o Neymar a todo dia, nesse mês de dezembro. Então, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, pra você ficar por dentro dos outros vídeos que estão por vir. Eu vou ficando por aqui, deixando um super beijo e até o próximo vídeo, amores. Tchau!